Aí, mano, veio um negócio de pegar uma taça bem gostosa, né? Eu trouxe uma menina pra comer, né? Fizeram condicionar tudo desligado. Mano, que calor do caramba, vocês não estão entendendo. Tá bom só ozão lá fora? Não sei. Economizando energia, né? Mano, olha os negocião aqui no cardápio dos caras. Olha essas taças. A gente pediu a Genebra. Cadê? Olha que legal essa Orlando. Tudo fantasiado. Vamos ver. Genebra, mano. Essa aqui a gente pediu, ó. Vem com sorvete, vem ninho, recheio de ninho, brownie, nutella, brigadeiro de ninho com nutella. Vamos ver se essa menina aqui vai gostar, né? Mano, deve ser muito top. Tem como, não vou te fazer. Olha esse aqui. Caribe. Que tesão. Olha o tamanho desse bagulho aqui. A gente pescou, o negócio chegou. Mano, não deu pra sentir nenhum dos dois minutos. Tá chegando. Olha aí. Pesado, hein? Chama lá no Insta. Ah, vai lá no meu. Tá passando aqui na tela. Segue lá, aí. Aí. Pensa no negócio filé. Daquele jeito. Aí, vai lá no Insta. Tá aqui, ó. Está postado. Aí. Filé. Saímos de lá. Estamos dando um rolezão aqui na praia. Daquele jeito. Solzão, ó. Doze, tardezinho. Problema, hein? Só aguardando o carnavalzão pra nós estourar o pau. É. Aí, mano. Que delícia, marzão. Mas olha, só foi nós inventar disso aí que já começou a chover, mano. Olha, eu vou contar pra vocês. Então é lascado mesmo. Só porque nós ia gravar uns vídeos de um pancada hoje pra vocês. Vixe. Tá bom tempo, por jeito que tá. Não, esquece. Vamos ver, né? Vai que muda. Só foi a primeira bofona, parou de chover. Aí. Problema. Problema. Bora, bora. É tudo nosso. Esse daí, mano. Caiu a noite. Vamos procurar alguma coisa pra gente comer. Que a gente tá com uma foia, mano. Deu uma chovida agora há pouco. Uma chovida. Achei. Nem a frente é assim que fala, né? Enfim, mano. Deixa eu ver um pouquinho. Agora deu uma parada aí, ó. Vamos procurar. A gente tá procurando algum lanche, mano. E vamos ver o que a gente acha de bom aí. Ó, o que é esse daqui? O bagulho que tem cara de ser cara e tem diabo. Nossa, cara e tem pra ser diabo. Vamos parar aqui então, meu. Já que é cara, então é com nós mesmo. Hã. Chama. Deixa ele tirar a dondoca aqui pra ela não bater a porta no meio e fio. Mano, eu deixei esse carro torto, hein? Ave Maria. Será que ficou torto? Meu Deus, acho que eu vou arrumar isso aqui. Tá bom. Ah, isso sim, meu. Bora. Deixar certo, né? Fechou. Você não viu o carro torto, cara. Eu sou? Eu sou bolé. Nossa senhora, eu pensei que eu tava ruim. Vamos lá, cabeção. Vamos lá, direto pra cima, ó. Aí. Aí na frente não, parça. O que é isso? A gente já subiu um negócio desse. Você tá correndo na minha frente, né? É, corre. Daí cai, bata a cabeça, morre. Não vou levar ninguém pro hospital. E chegamos já, né? Pegamos uma mesinha bem bonita aqui, ó. Ó lá o probleminho lá. Ai, eu foda, mano. Pegou uma mesa aqui em cima, no segundo andar, ó. Apenas que não dá pra ver meu carro. Vamos ver o que já tem de bom pra gente comer. Eu pedi um hamburgão, hein? O que você acha? Ou você vai de porção? E eu acho que eu vou de um hamburgão. Eu acho que eu vou de um hamburgão. Ó. Tem o hamburg top aqui, ó. Ai, eu quero mexer, tá de novo. Ah, tá. Você? Ai, meu Deus, que coisa mais gostosa. E olha o naipo da sobremesa, mano. Olha isso. Nossa. Pesado a sobremesa, hein? Olha esse drink aqui. Chegamos os nossos lanches. Né, bonito? Agora você vai papar, você não queria tanto papar. Agora você vai papar. Vamos dar um salzinho aqui pra nós. Daquele jeito. Aí, manchão. Mudoso, né? Nossa, se acha sal, hein? Ave Maria. Problema. Vamos agora, né? Daquele jeito. Ai, que coisa mais linda, papai. Agora é nossa vez, né? O que a gente merece. Que a gente tá morrendo de fogo, pelo amor de Deus. Isso aí, mano. Saímos ali. Tá bonitona, tá até com uma sacolinha que ela vem comer, vai comer, vai comer e vou tudo. Porque ele não conseguiu comer tudo, como sempre. Ai, mano. Que ózão que deu, olha. Nossa senhora. Pegaram por causa da placa. Ai. Por causa dessa placa do caramba. Documentação tudo na mão. Vamos ver como que tá o carro aqui. Isso aqui ficou um monte de calma. Tem um ponto de carro mexido aí também, ó. Vamos ver como que ficou essa fita aí. Tomara que a gente consiga tirar logo, né? Pô, mó palaçada. Carnaval chegando. Como que ele vai causar desse jeito? Não vai dar, né? Vamos ver. A gente tem logo um jetão aqui já. Ficou um jetão. Ai, ó, Crás. Ô, dó do meu bebê. Se ela tá toda fechada, né? Provavelmente eu não vou conseguir pegar ela hoje, mano. Ela vai ficar só amanhã. Fechadinha, trancadinha. Pra você parar em que ia ter riscado a rota, essas coisas. Mas isso daí, ficamos sem carro pro carnaval. Vamos ter que esperar chegar um documento. O documento vai ter que vir pra cá. Olha, deixa eu ver se tá fechadinho aqui. Fechadinho, tudo certinho. As rodas não tão zoadas. Nossa, sabe o que agora que eu tava de boia mandar lavar ela hoje? Esquece. E enfim, mano, foi isso daí que vocês viram mesmo. O que aconteceu, o que realmente aconteceu, mano. Eu tô ali, cara, até agora. Eu não tô acreditando, mano, que aconteceu isso comigo. Mas pra quem chegou aqui e não tá entendendo nada da história, eu vou contar desde o início pra galera entender certinho o que aconteceu. Foi assim, como eu não sabia, eu tô na praia pra gente passar o ano novo e o carnaval. E aconteceu o seguinte. Eu fui dar um rolê no centro, mas tipo, tava muita chuva. E aconteceu que alagou tudo azul lá no centro. Alagou tudo aqui na cidade. Eu acabei entrando numa rua furada, mano. E acabei, fui entrando no meio que uma enchente num riozinho assim com o carro. E depois quando eu fui sair do carro, eu vi que o carro tava sem a placa da frente, mano. Ou seja, eu perdi essa placa da frente numa enchente. Enfim, fui lá na polícia civil me informar, fui na PM me informar. E também acabei indo no DETRAN me informar. E todos eles me disseram que com o boletim de ocorrência, no caso o BO, né, eu consegui andar com o meu carro durante 15 dias sem problemas. Dito e feito. Fui lá, fiz o meu BO, o boletim de ocorrência, tudo certinho. Botei todos os dados do carro lá, fiz o boletim de ocorrência. E até então, continuei andando com o carro, né, mano. Mesmo porque eu tô na praia, eu não queria fazer essa corrida toda da placa aqui. Enfim, continuei andando, andando, andando. E agora nessa última take aí do vídeo com vocês, que eu acabei caindo numa blitz. Eu acho que eu já tava aí andando uns 10 dias sem a placa da frente do carro. Porém, eu já tava com o boletim de ocorrência. E por mim, até então, eu achava que tava tudo certo, né. Enfim, acabei caindo numa blitz. E não era uma blitz normal, porque uns dois dias antes, eu tinha caído em duas blitz no mesmo dia. Acho que em questão de 30 minutos, eu caí em duas blitz, só que era blitz da PM normal, mano. E essa que eu caí, o meu carro ficou, era a PM, tipo, só que era a de trânsito, tá ligado? Era a polícia militar, só que era a de trânsito. E aí os caras inventaram, falaram um monte de fita lá, e o meu carro acabou ficando por causa da placa. Peguei o papel, tá aqui o papel, a galera anotou tudo que tinha pra anotar, mano. Anotaram a quilometragem, o que que tinha no carro. Vou até mostrar pra vocês, ó, mano. Tem tudo aqui escrito, quilometragem, o que que tinha no carro, o cara escreveu tudo certinho. Porque no caso, quando eu for buscar o carro, o carro tem que tá certinho do jeito que eu deixei. E enfim, o carro foi pro pátio, não tive nem o que fazer, não teve conversa, não teve nada. Levei uma multa, sem placa, parece que foi 4 pontos na carteira. Eu não sei o valor dessa multa lá, nem pesquisei ainda sobre isso. Eu acabei pensando que eu consegui tirar o carro no mesmo dia, ou até no dia seguinte. Mas deu um BOzinho lá, por quê? Como vocês sabem, tá chegando o carnaval, e a galera ficou tudo louca por causa do feriado. Então não vai dar rolar nada, mano. Vai tudo parar, detrã, tudo. E com isso, acabou me atrasando tudo do meu lado. Deu BO, não vamos conseguir pegar o carro antes do carnaval. O carro vai ficar lá até depois do carnaval. Então vamos conseguir tocar, que nem atacar o terror. Porque esse carnaval, mano, tava preparado pra nós... Repar a boca do balão, mano. Mas enfim, né, né, culpa nossa. Não tem o que fazer mais. Não tem como ir lá tirar o carro de lá. E agora vamos ver o que que dá. Vou esperar passar o carnaval. Vamos curtir o carnaval do mesmo jeito, só que sem o carro. E assim que passar o carnaval, mano, eu já fiz todas as documentações, já tá tudo certo. Eu fui no despachante, pedi pra trocar a placa. Eu não vou mais conseguir botar a placa antiga. Eu vou ter que botar a placa nova no carro. Eu não queria, por causa que eu acho que não vai combinar com o carro. Mas enfim, né, tem que botar, tem que botar. Não tem nem o que fazer. Deu um preju do caramba esse negócio da placa. Vou ter que pagar diário de pátio, apreensão. Olha, só prejuízo esse bagulho da placa. Mas enfim, mano, o que a gente não fazer lá no carnaval e no carro, em questão de tocar aí, eu vou descontar tudo no final do ano, mano. Me aguarde que não vai ficar assim, eu não vou deixar vocês na mão. No final do ano a gente vai montar o som esse ano e vamos arrebentar esse final de ano. Não só esse final de ano também, como o carnaval do ano que vem. Daqui exatamente um ano, deixa pra nós que nós vamos fazer acontecer o bagulho, mano. Mas é isso daí, galera. É basicamente isso daí que eu queria falar pra vocês. Eu até fico de cara, mano, mas nem adianta ficar falando, né? Falar, falar, não vai adiantar nada. Esses caras checam atrás de quem faz coisa errada, mano. Não da gente que é trabalhador. A gente gasta um monte pra manter um carro, pra comprar um carro. A gente rala, a gente trabalha pra caramba pra conseguir um negócio. Os caras chegam e levam assim, mano. Eles têm que correr atrás de bandidos, de quem não faz nada, de vagabundo. Que fica aí só pra atrasar o lado de todo mundo. Mas eles não pensam assim, não tem o que a gente fazer. E não vai mudar, né, mano? Vai continuar sempre sendo assim. Essa bosta que é esse país aí, que não muda de jeito nenhum. Também não tem o que a gente fazer, mano. Vai ter efeito se os caras não dá. É foda, mano. Só porque eu tava ansioso pra lá estourar o pau de carnaval, mano. Olha, eu acho que até foi bom que esse carro foi pro pátio antes. Porque se ele fosse em pleno carnaval, não ia dar certo, mano. Eu ia acabar perdendo o som, ia acabar perdendo tudo. Mas enfim, deixa pra nós que o ano novo vai chegar e nós vamos arrebentar. Isso eu garanto pra vocês, o show tá garantido. É isso daí, galera. Enfim, sem mais enrolação, bora tocar o baile. Carnaval vai ser tudo nosso do mesmo jeito. Nada vai mudar. Pautora. Até o próximo vídeo. Falou. E breve nos cinemas. Pierre e o Impossível. Tchau, tchau.